Já falamos por esses dias sobre o maior buraco localizado em terra firme, o Poço Super Profundo de Kola, localizado lá na Rússia. O lugar tem praticamente 13 quilômetros de terra cavada. Mesmo assim, esse lugar não é o mais profundo de nosso planeta, afinal está acima do nível do mar. O posto fica a cargo das fossas marinhas da Oceania, que alcança 11 quilômetros abaixo do nível. Um lugar repleto de pura escuridão e pressão extrema da água. Devido a essas condições, a vida lá embaixo é muito escassa, mas existe. E nós vamos saber quem são esses sobreviventes agora, tá? Confira sete criaturas insanas que habitam o lugar mais profundo da Terra. Eu sou a Thalita Flores e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Esse peixe com eterna cara de surpreso é um dos habitantes mais conhecidos da fossa. Embora tenha um aspecto meio assustado, ele não bota medo em ninguém. Não passa de 15 centímetros em sua maior versão. O seu corpo é um tanto quanto mais fino que o dos outros peixes. Essa característica foi formulada para suportar a força da pressão do fundo do mar. Outro destaque fica por conta de sua leve fluorescência. Esse efeito corporal funciona bastante bem para afastar predadores. Ou a luz os assustam, ou serve também como uma lente de aumento para o bicho, o que também os afasta. Poucas vezes visto em águas mais superficiais, ele foi considerado extinto por muito tempo. Entre suas curiosidades, se destaca a sua longevidade. A espécie vive em nosso planeta faz aproximadamente 80 bilhões de anos. É um dos bichos mais antigos de toda a natureza. De tamanho médio, em geral alcança os 2 metros. Ele é muito diferente de outros tubarões. A sua cabeça é maior que o corpo. Enquanto seus dentes se assemelham a pequenas engrenhagens de um motosserro. Inclusive há casos de animais dessa espécie que possuem mais de 300 dentes. Pensando pela nossa sobrevivência, é bom que ele habite as fossas marinhas mesmo, né? Número 5, polvo telescópio. Esse animal abarrotado de membros é um dos mais bonitos que habitam a região. Não por sua forma estranha e seu jeito atabalhoado, sabe? Mas sim por sua cor. Ou melhor, por sua ausência de cor. Ele é quase transparente, os seus olhos são bem visíveis. Os seus olhos são bem protuberantes. Se destacam em meio àquele amontoado de pernas ausentes de coloração. Eles são bem chamativos e podem girar em qualquer direção. O tamanho e essa possibilidade faz com que esse bicho seja um dos mais safos de nossos oceanos. Ele antecipa o ataque do predador. E foge como qualquer pessoa sã faria em uma situação de ameaça. A gente trouxe agora o polvo de pele praticamente transparente. Agora é a hora de um peixe desse jeito. Mas com um curioso detalhe. Apenas a sua cabeça tem essa característica. Todos os órgãos dessa parte do corpo do barrelei estão à vista. Como tudo na natureza, tem um motivo. Essa cabeça diferente serve como uma lanterna para a caça às presas. E também como alerta aos possíveis predadores. Para completar o pacote de benefícios, a sua visão é realmente boa. Isso faz com que suas fugas sejam mais fáceis. Assim como suas caças também, né? Isso é um sinônimo de adaptação ao fundo do mar. Número 3. Polvo Dumbo. Assim como o elefantinho mais querido de todo o mundo animado dos desenhos, esse animal que vive no terreno mais abissal da Terra possui algo parecido com orelhas em sua cabeça. Na verdade, esses pequenos apêndices são membranas que ajudam na locomoção do bicho. Para viver nessas profundezas, não se desperdiça quase nada de comida. Se alimenta de pequenos vermes, alguns crustáceos e o que mais de carne aparecer pela frente. Claro que tudo dentro dos padrões de tamanho dele, né? Pode confessar pra gente. Você achou esse bichinho bem bonitinho, né? Número 2. Tubarão Duende. Considerado uma das maiores atrocidades estéticas cometidas pela mãe natureza, o tubarão duende é uma das poucas espécies de tubarão que habitam as partes mais profundas dos mares. Grande para os padrões da fossa, ele pode alcançar quase 6 metros e chegar a quase 200 quilos. Come desde crustáceos a moluscos que atrevam a cruzar o seu sinuoso caminho. Para sentir sua presa aonde não há luz, ele usa o seu próprio focinho, bastante protuberante, para sentir a força de movimento de outros animais. Esse focinho, inclusive, é a razão da sua pouca simpatia. Embaixo desse focinho há uma boca digna de aparecer no filme Alien. Enfim, por razões também estéticas, é bom que ele continue por muito tempo nas profundezas marítimas, né? Número 1. Diabo Marinho. De nome nem um pouco convidativo, esse peixe é um dos maiores causadores de medo do fundo do oceano, consequentemente, da fossa das marinhas. E também é considerado um dos mais estratégicos. O motivo é que no topo de sua cabeça sai uma espécie de isca que contém um ponto luminoso em sua ponta. O ponto luminoso é crucial para sua alimentação. Suas presas são atraídas por ele e, quando menos esperam, são engolidos pela grandiosa boca do diabo. E não pense que esse nome é aleatório, viu? Ele se refere à aparência macabra do bicho. Cheio de dentes extremamente pontudos e uma carcaça repleta de ranhuras. Diabo é um nome realmente justificável. E olha, vamos falar, viu? A indústria de filmes de terror está perdendo um personagem que causaria medo em qualquer um. É bem provável que você nunca verá nenhum desses animais. Em alguns casos, você pode ficar até bem agradecido, tá? Porque eles não são nem um pouco amigáveis. Agora, comente aqui embaixo qual desses te deixou mais abismado, hein? E qual desses você gostaria de ter aí no seu aquário? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!